Música Aconteceu nesta quarta-feira, 12 de setembro, o debate regional de vereadores 2018, realizado pelo Veres, com apoio do IGAM, Uvesc, Câmara de Vereadores, Amures, Alesc, SEAC, Cisama e Tribunal de Contas de Santa Catarina. Participaram deste debate servidores do Executivo, Legislativo, Vereadores e Prefeitos dos Municípios Vizinhos. Assunto como as hipóteses legais do uso de diárias e orçamentos impositivos foram debatidos durante o evento. O presidente da Alveres, Giovanni Antunes da Luz, nos fala da importância deste evento para a região. Nós fizemos este evento de hoje, é mais para uma reestruturação da Alveres e uma recuperação dela. E através de muitas demandas dos municípios, de assuntos correlatos que as câmaras de vereadores estão levando a comunidade para elas e elas para a comunidade. O que acontece? Como não estão conseguindo sanar, de repente, lá nos nossos municípios, estamos trazendo para a Alveres, reunindo as câmaras, todos juntos na Alveres, e trazendo pessoas profissionais que têm conhecimento para poder ajudar a resolver o problema dos municípios. Alveres